Fala ai seus louco, esse aqui se chama Brain Out, tá no Steam de grátis É um gamezinho, cara, não é assim, oh, top dos games, mas é um game que é legal, cara Que se diverte, tu joga Head to my life, como dizer assim, lembra os estilos de... 1,280, ponto 7, 6, 8, qualidade de blood, 5, 5, 9, passamos, acertamos, voltamos, agora sim, tela cheia O que acontece, você joga em 2T, é um jogo de tiro T, esse aqui, você vai jogando, desbloqueando as armas Specs de armas que tem, armas secundárias, armas de bombas, e esse aqui ainda não abri ainda Comecei a jogar isso ontem, então quem é novo no canal, vamos pegar essa aqui, nossa velho Vamos pegar essa partidinha aqui, quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever E quando aparecer lá, quer se inscrever no canal do Vlad, você vai lá, se inscreve Aparece um senãozinho, e você marca aquele senãozinho, pra dizer que... Olha, já começou a tiroteir Marca aquele senãozinho pra dizer que você... Opa, caguei um gatinho Lele, contêiner Faga na latina que nem uma marido Nossa, que facadão Vamos lá né Opa, esse time tem um papel Eita, muito capão que eu sou velho É tipo assim, esse é o tiroteio, tem mapinha ali, você vai desbloquear as armas se tem munição contada, não é um CS gol, mas é um CS vai né Fala sério, como que ele deu aquela belengada na testa? Eu estou tentando desbloquear essa arma aqui Ops Vou detonar o MC4 anterior E o cara fica invisível se você andar agachado assim Entendeu? Ops, tinha outro C4 ML, que legal Não estou dando sorte com o C4 não Vem! Tomou ele a headshot da Beleste Nossa velho, o cara ficou com esse 4 de vida, passou 3 tiras Nossa velho, o cara ficou com esse 4 de vida, passou 3 tiras Vai fazer o que? Noob tem que... Ups Matei-me, mas matei o cara, ele tava morrendo mesmo Nossa, liberei o holder, o que é o holder? Ah, ele tá habilitando Beleza, não tem arma nenhuma não Opa, tem essa aqui Vamos ver o que ela faz O que é isso que é bom? Ups Tomou a headshot também Vamos continuar aqui com essa fruta de bloqueio dela Foi bom ele Ups Ups Ai, 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 só tolo Solta o Toma na lata Só que tem que andar devagarzinho Porque tem sempre Alguém é a sua escolha Nossa, eu ainda acertei no tiro Ah, tá guardando arma Ah, tá guardando arma Ei, geloboxa Isso significa que tá tá bom Corre velho, corre E acabou Ó, score maldito Ficou mais rapidinho em game Vou pôr mais uma partidinha aqui Que eu comecei a jogar Eu tô só muito bom Ai meu caralho Trinta e seis E ai, enquanto isso Você vai dar aquela compartilhadazinha Nas suas redes sociais Pode me seguir também nas redes sociais Que não esquento E se você tiver qualquer coisa pra falar lá Ó, fala Que eu tô lá E dou aquela... Aquela comentada Ah, é pra cá Onde? Olha o meu irmão Morreu Dois ali dando headshot Não dá não Os dois morreram Desbloquear arma nova Aí O osso dele 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 O shift corre e pula É como se estivesse chegando com uma área É como se estivesse chegando a outra área Ninguém É como se estivesse chegando a outra área Nossa, o que espírito, não é desistido de ir por baixo, vamos lá, é nóis, que heróis, vai correndo, opa, opa, nossa, aqui tem um monte de mira, mas aí você vai jogando, vai jogando, corre velho, corre, corre, ah maluco, vou bater o cara, flash, eu acho, ah não, o cara bate todo mundo, nossa, o cara me solta todo mundo, cadê, ele também está violento, ah só dá para explorar isso, vamos ver se tem um D-16, escopeta conseguiu com cautiva da escopeta, arco benético, mas tem aquelas armas de caça, tem aquelas armas de caça, não tem a visão aqui, nossa, escopeta, um tiro, outro tiro, recarrega, errou, chorou, foi o que aconteceu, errou, chorou, pula, acabou, um pouco, oops, oh, rapaz, o que que ele ficou voando aí, não entendi, depois a gente tomar uma flash na lata, ah, e conforme tu vai jogando, você vai abrindo caixa, assim, é o CS pobre esse aqui, oh, 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 ping, saca, um, słaba Ops Só uma antecipação Naaaiiii Tomei headshot Corre, 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 corre Isso aqui é a captura dele Captura a base Fiquei com muita maldade 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 Será que aqui é certo? Fiquei com muita maldade 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 mais dois tiros cinco tiros que eu tenho que pegar pra dar umas tiras não cara, o cara tá me flanqueando, que safado e aí e aí e aí e aí e aí e aí caraca, o cara brincou então pessoal, esse aqui é o Brain Out é um joguinho estilo Arcália de Shorter dá pra você brincar bastante é engraçadinho tu não fica naquele stress que nem mesmo tu passa raiva jogando Portanto da Vida valeu até o próximo vídeo guys esse aqui é o Vlad que tá falando valeu